o salve-salve para pensar mais aqui no canal velho mas esse aqui dessa vez mais um jogo de pode aí modo 3 para vocês dessa vez e dizia do nosso rtg da nossa série aí tá estryker demorou a esses dois próximos vídeos e se mover e o próximo vídeo eles estão bem curtos porque no meio da jogatina ali acabei que eu bem muito água acabei passando a chave que eu nem vi então demora também que eu grava que eu tava jogando e esqueci de colocar para gravar saber que eu peguei o culto mas eu consegui equipar da live tá com ela tá um pouco abaixo mas é que mano tipo essas tais de hoje em dia tá muito de boa de fazer saca então eu tô deixando geralmente uma duas por final ele para fazer para depois trazer chegando a chave e no final do vídeo a gameplay com ouro nesse vídeo que já vai ser pegando ouro e logo em seguida gameplay com ouro e esse vídeo próximo tá basicamente assim então peço desculpas aí esses dois vídeos tá tipo foi acontecer um time muito perfeito eu peguei o ouro não tava gravando esqueci de colocar gravar e é isso então peço desculpas aí queria agradecer geral tá comentando dando like fortalecendo os vídeos mas que continue nessa força aí mas poder compartilhar jogar no grupo do Facebook do ato sem fim não sei mandar para os amigos os amigos aí da escola e vai dar demais demorou aí você curte o meu trampo se você gosta de mim curte minhas parada deixa o like aí convite se inscreve e tamo junto e até o próximo vídeo só para deixar pronto já porque nesse caso você vai fazer essa charge falta duas para estornar só dois duas que eu estou na aí e é isso qual carinha a cara não é é um óleo eu esqueci o nome ele a caveirinha amarela é um rosto amarelinho não falta uma fio agora provavelmente que eu matei um ali agora que o door zone e ele tem um cara ali ó matei acho que acho que deu bom e eu vou deu bom né estou por finalmente posso que tivesse chata também e aí o último tem muitos caras aqui, velho só errei os tiros nos caras ali dá um help aqui, consegue? peguei ouro! ah, não é que eu peguei ouro ah, mano mas 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 não é? não é? não é? tchau